Olá pessoal, já estamos todos aqui na cerimônia de diplomação do presidente Lula. Daqui a pouco ele estará chegando e nós vamos ter concluído um passo importante para as mudanças que o Brasil necessita. Hoje com a diplomação fica absolutamente claro e definido e do ponto de vista legal de que nós temos um novo presidente da república que foi eleito pelas urnas e que vai, a partir do mês de janeiro, fazer com que o Brasil volte a ser não só um protagonista internacional, mas também um país onde o seu povo tem direitos, onde há inclusão social e onde nós vamos construir uma democracia bastante forte, bastante sólida. Então, estamos juntos aí. Daqui a pouco o Lula presente para a sua diplomação.